olá segue nossa nova antena de gps aqui tá ela tem ganho de 30 db opera de 2,5 a 5 volts tá ela tem suporte aqui ó para massa de 3 quartos né o cano né pode ficar exposta ao tempo a terminação aqui em N né nós podemos fazer ela em BNC e TNC conforme a encomenda mas o padrão não seria recomendável N aqui então suporta vento chuva e tu pra ser exposta ao tempo tá é produto aqui de PVC aqui em alumínio material que é tratado né zincado aço zincado conector daqui de latão com banho de níquel e alta qualidade tá bom gente ó de acabamento somos uma empresa de engenharia com mais de sete anos de mercado em produzindo alta tecnologia inclusive essa antena para rádio base aqui e outras que já fizemos né somos a primeira empresa do Brasil a desenvolver antena também para rádio base para gps então produto de alta qualidade feito para durar é ideal para estação de sistemas celulares né que utilizam gps para sincronismo e de dados de sincronismo para bolsa de valores grandes redes de internet redes de empresas também para sincronização usam muito gps para sistemas sistemas de rádios digitais e televisores digitais também tá e equipamento de dados sobre transmissão de dados produtor bacana nacional desenvolvido aqui no Brasil com recursos próprios garantia de ter um ano em tá bom e todo o suporte técnico necessário também temos sistemas de rádios é troncalizados produtos né que usa sistema de gps também usa nossas antenas tá produto nacional feito para durar aqui de alta qualidade e é isso aí gente muito obrigado aí um abraço aí espero ter ajudado aí eu esclarecido alguma coisa e qualquer dúvida aí ó deixe sua pergunta aqui nosso campo de pergunta e se possível inscreva no nosso canal aí isso ajuda a divulgar o produto e melhorar também nossa qualidade um abraço e até a próxima e valeu E até a próxima semana. Música Música Música